Olá pessoal, nesse vídeo eu vou contar pra vocês o que está acontecendo no setor de carnes do Brasil, mas primeiro eu vou explicar pra vocês o que aconteceu com a nossa famosa produção de café no passado. O motivo de eu contar pra vocês sobre o café é porque está acontecendo exatamente a mesma coisa e com os mesmos personagens. No passado o Brasil produzia, como todo mundo sabe, grãos de café. O Brasil vendia café para os Estados Unidos e era os Estados Unidos que fazia o café solúvel com o café brasileiro. O café brasileiro começou a ficar famoso no mundo inteiro, então os Estados Unidos começou a ficar um pouco revoltado porque o Brasil começou a produzir o café no pacote e o café solúvel. Deixa eu explicar pra vocês, os Estados Unidos queriam comprar o grão pra que eles pudessem colocar esse grão dentro da latinha. A gente fazia o serviço pesado e eles faziam o serviço industrial. Então os Estados Unidos começaram a ficar um pouco revoltados que o Brasil ultrapassou, digamos que, os limites. O Brasil começou a industrializar o café e começou a vender o café pro mundo inteiro dentro do pacote e dentro da latinha como café solúvel. Então os Estados Unidos lançaram uma praga sobre o café brasileiro e tiraram a moral do café brasileiro no mundo inteiro. Hoje o café do Brasil é vendido pra todo mundo, mas o mundo não sabe que o café que está sendo vendido é o café brasileiro. Porque o Brasil vende hoje aquilo que chamamos de café em natura. O Brasil vende o grão pra outros países e os outros países colocam aquilo em latinhas e vendem como café boliviano, como café, digamos que, colombiano, como café de qualquer outro lugar, de menos café brasileiro. Porque a moral do café brasileiro foi destruída por aquela praga que os Estados Unidos dissemiou no Brasil quando o café do Brasil começou a ficar muito famoso. Digamos que agora é o momento em que a carne brasileira começou a ficar famosa, mas não a carne em natura, que é o produto que os Estados Unidos compram. Os Estados Unidos compram a carne, a peça de carne. Já o Brasil começou a exportar pro mundo inteiro a carne empacotada, por exemplo, pela Friboi. O que está acontecendo hoje, gente, é um boicote na produção nacional do produto industrializado carne. O que está acontecendo hoje é queimar no mundo inteiro o filme da produção brasileira de carne pra que os Estados Unidos e outros países especuladores tenham condição de comprar a carne em natura brasileira por preço baixo. É muito importante que você entenda o que está acontecendo. Eles estão destruindo o nome Brasil Produtor de Carne pra que eles consigam comprar a nossa carne por preço baixo e mais importante que isso, a nossa carne em natura. Eles não vão comprar a carne de frigorífico brasileiro. Eles vão comprar só as peças de carne pra que os frigoríficos americanos e os frigoríficos de outros países especuladores possam revender essa carne com o nome deles. É muito importante que nós, brasileiros, tomemos o controle do Brasil novamente. A gente não pode deixar Polícia Federal e Judiciário nas mãos dos Estados Unidos pra que eles façam conosco aquilo que eles querem. Pra que eles coloquem nossos setores estratégicos na cadeia, pra que eles construam situações, pra que as nossas indústrias percam a moral no mundo inteiro. Mais importante, esse pessoal já sabe que isso está acontecendo há dois anos. Eles poderiam ter acabado com esse problema de uma forma muito mais simples, sob segredo de justiça. Eles julgaram uma coisa na mídia pra que a carne brasileira perca a moral no mundo inteiro. Não caia nessa. A nossa polícia e o nosso Judiciário, infelizmente, estão contaminados por interesses internacionais. O Brasil tem que cair de volta nas mãos dos brasileiros. Muito obrigado. Digamos que isso é uma notícia muito triste pra nós, que somos nacionalistas, mas o mais importante, a gente precisa passar pra população o que realmente está acontecendo no solo brasileiro. A gente não está lutando contra a corrupção da Friboi. A gente está destruindo o setor de carnes do Brasil. Muito obrigado e até mais. A gente está destruindo o setor de carnes do Brasil.